Olá, o tema é meio ambiente. 50 dias separaram a Cúpula do Clima realizada em dezembro e o Fórum Econômico Mundial que aconteceu semana passada. Em ambos os encontros, lideranças mundiais debateram o desafio de produzir com mais qualidade, menos resíduos e a certeza de que o futuro será possível. É óbvio que o Brasil estava no centro desse debate. Afinal, temos a maior reserva de água doce do planeta, o Cerrado, a Amazônia e uma biodiversidade ainda a ser descoberta. Ao mesmo tempo, o agronegócio brasileiro bate recordes ano após ano e é referência de produtividade. Como garantir excelência ao encontro desses dois braços é um dos grandes desafios para o Brasil e o mundo. E é também a pergunta que trago para os participantes do programa de hoje. Eu recebo João Adrien, chefe da Assessoria de Assuntos Socioambientais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Raul Valle, diretor de Políticas Públicas do WWF Brasil e o jornalista da TV Câmara, Cid Queiroz. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo mostrando aqui um gráfico, só com um pano de fundo para a nossa conversa, um gráfico feito com dados do INPE que mostra o desmatamento na Amazônia Legal entre 2008 e 2019, números em quilômetros quadrados mil. Então, o que a gente observa? Em 2008, havia 13.300 quilômetros quadrados de desmatamento, o que houve nesse ano. Houve uma queda muito significativa entre 2008 e 2009, para menos da metade. O ponto mais baixo foi em 2012, com 4.400 quilômetros quadrados desmatados. E a partir daí houve um crescimento pequeno, até chegar, pequeno que eu digo assim, um crescimento lento, até chegar em 2018 a pouco mais de 7 mil quilômetros quadrados. E houve, a partir daí, entre 2018 e 2019, houve um aumento significativo. E esse cenário de aumento significativo trouxe o Brasil ainda mais para o centro das atenções, quando se fala em desmatamento, toda aquela discussão em torno da Amazônia. E aí, em função disso, do grande debate que isso gerou, inclusive no parlamento, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele esteve em Londres, num seminário chamado Agri-Sustainability Talks. Eu trago aqui um trecho de um tweet que ele apresentou. Ele esteve nesse seminário e aqui tem dois parlamentares com ele, que são o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, e aqui de costas o deputado Rodrigo Agostinho, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, o deputado do PSB de São Paulo. Então, o deputado, o presidente da Câmara viajou para esse evento em Londres, levando o que a gente pode dizer que simbolizam extremos, os braços que eu falei na abertura do programa. E aí o presidente disse o seguinte, no primeiro tweet dele, lá em cima, ele diz o seguinte, é importante reforçar que não há uma agenda de reformulação das leis ambientais em pauta no Congresso. E conclui, e também não há projetos na Câmara contra isso, mas sim projetos de integração do meio ambiente com o agronegócio, dois temas fundamentais para o nosso país. E aí eu começo o nosso debate de hoje com o chefe da assessoria do Ministério da Agricultura, João Adrien. João, a sua assessoria, quando foi criada, ela foi criada exatamente com o objetivo de tentar juntar as demandas desses dois braços, como eu estou chamando aqui. Eu queria, então, de uma certa forma coincide com o que o presidente Rodrigo Maia falou no tweet dele. Eu quero saber quais são as prioridades já identificadas e qual é a agenda que vocês estão apresentando. Perfeito. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que foi muito bem colocada essas duas questões. com a grande possibilidade da nossa agricultura e do nosso país de integrar a produção de alimentos com a preservação dos nossos recursos naturais. E um dos grandes desafios que nós enxergamos no mapa é como o Brasil pode se posicionar como grande fornecedor de alimentos, garantindo a segurança alimentar de um mundo com uma população crescente, de renda e de número per capita, ao mesmo tempo que consegue garantir a preservação dos seus recursos naturais e também um desenvolvimento sustentável que também esteja alinhado com as metas de Paris, de uma atividade de baixa emissão de carbono, adaptada às mudanças climáticas e assim por diante. E o Brasil tem essa capacidade. E a prova disso é o nosso próprio desenvolvimento histórico. Nós aumentamos nos últimos 40 anos 385% a produção, enquanto a área aumentou em torno de 30%. Então isso deu pela produtividade. Nós conseguimos nos trópicos desenvolver uma agricultura que ela consegue de fato aumentar sua produção sem que ela seja intensiva em área. E nós chegamos no século XXI com 66% do território natural preservado com vegetação nativa e a nossa agricultura, que é uma potência internacional, nós somos de fato um dos principais preços globais na fornecimento de alimentos, ocupando somente 30% da nossa área. Então nós temos de fato essa grande característica de produzir e preservar. Temos alguns problemas históricos, conjunturais, que nós não conseguimos resolver até hoje, ligado muito à ocupação do território brasileiro, questões fundiárias, questões de não destinação de áreas, que leva a uma situação onde hoje a Amazônia tem uma vulnerabilidade por esse processo histórico. 80 milhões de hectares na Amazônia são áreas devolutas, que não são áreas destinadas, e onde acontece boa parte do desmatamento e da ilegalidade nesses números que nós acabamos de ver. Existem alguns propostas de debate no Parlamento que tentam resolver disso. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Eu quero trazer para a nossa conversa o Raul Valle, do WWF. Raul, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela comentou em uma viagem que ela fez recentemente em Alemanha, que ela disse que a pasta dela vai trabalhar em cima de três pilares. Inclusão produtiva de pequenos produtores, regularização ambiental e estímulo à inovação no campo. Quando a gente coloca a necessidade de tentar juntar, harmonizar, vamos dizer assim, esses dois braços, você acha que o Ministério da Agricultura está bem pautado? O que você diria? Eu acho que se essa for a pauta principal do Ministério da Agricultura, se ele de fato conseguir implementar isso, se essa implementação ocorrer sem uma grande contradição com outras áreas do governo, o caminho é ótimo. De fato, inclusão produtiva de pequenos agricultores, regularização ambiental e inovação são caminhos que vão no caminho do que o João colocou, que é de conseguir produzir mais sem ocupar mais área e também usando adequadamente recursos naturais. Acho que é importante a gente lembrar que nós, de fato, vivemos um dilema e isso é um dilema que a gente vai conviver permanentemente, que se também não queremos aumentar a área produtiva desnecessariamente, ou seja, continuar desmatando, conseguir produzir mais nas áreas já abertas e temos no Brasil uma capacidade imensa disso, nós podemos mais do que dobrar a área agrícola efetivamente, só ocupando pastagens mal utilizadas, degradadas, com baixa produtividade, então nós já temos áreas abertas para poder aumentar a produção agrícola brasileira. E temos tecnologia também para isso. E temos tecnologia e podemos ter mais tecnologia, mas isso também vem a um custo, que é usando mais água para irrigação, usando mais defensiva agrícola, mais agrotóxicos contamina, então esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, então a gente tem que reconhecer que existe essa tensão, mas esse é o caminho, ou seja, não faz sentido em 2020 o Brasil continuar desmatando o Cerrado, desmatando a Amazônia para aumentar a produção agrícola, desperdiçando a área que já foi aberta e que ela estará disponível. Então, acho que esse é o caminho, sim, mas ele tem que ser colocado em prática. Cid, eu sei que você quer entrar na nossa conversa, mas eu quero antes dizer para quem nos acompanha que nós convidamos o Ministério do Meio Ambiente para esse debate, mas infelizmente não foi viável, não foi viabilizada a participação do Ministério. É uma pena, né? Cid. Pois é, é importante frisar que o governo no início da sua gestão se firmou num discurso ideológico que acabou comprometendo e atrapalhando os interesses econômicos do Brasil e foi precisa o Ministério da Agricultura tomar essa dianteira para, vamos dizer, botar panos quentes nesse debate, mas principalmente um movimento que aconteceu aqui dentro da Câmara dos Deputados que passou a assumir um protagonismo. Aquela imagem que a gente vê ali é uma imagem muito relevante, porque o deputado Alceu Moreira, da Frente Parlamentar da Agricultura e o deputado Rodrigo Agostinho viajaram em todas as viagens do presidente Rodrigo Maia para mostrar a viabilidade desse diálogo. Ele, de fato, acabou acontecendo aí na votação do Cadastro Ambiental Rural e na votação do pagamento dos serviços ambientais. Há viabilidade desse diálogo. O deputado Nilton Tato, que é presidente da Frente Parlamentar Ambientalista em exercício atualmente, ele me falou, ele admitiu que há viabilidade, mas ele estabeleceu algumas condições, como a questão da discussão dos agrotóxicos e a questão da regularização fundiária, no caso que ele pensa, dos assentamentos da reforma agrária. E nós estamos agora numa discussão da medida provisória de 910 e eu queria perguntar para o João Adrien que ele explicasse a importância dela e se há a possibilidade de acordo nessas duas vertentes que o pessoal da área ambientalista coloca como condição para que aconteça esse diálogo. É, eu acho que uma coisa interessante nessa reestruturação administrativa que aconteceu no governo como um todo, todo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que cuidava da parte da agricultura familiar, de toda a parte da regulação fundiária, ela veio para dentro do Ministério da Agricultura, assim como veio também toda a agenda do Código Florestal. Então, hoje a gente consegue ter uma visão muito integrada entre os desafios da produção, ou seja, da agricultura, com toda a questão da regularização fundiária e também a questão do Código Florestal, que é a regularização ambiental dos produtores rurais dentro da propriedade privada. Então, a gente consegue hoje fazer uma integração de cadastro e ter uma visão muito holística sobre o desafio da ocupação territorial no Brasil. E nós chegamos à conclusão que temos um desafio enorme, que é quase 20% do bioma amazônico não foi titulado no Brasil. E quase 80% dos assentamentos de reforma agrária não receberam o título de propriedade privada, o título efetivo da propriedade. Então, esses assentados não conseguem acessar os benefícios da política agrícola, como crédito rural, seguro rural, as compras institucionais, entre outros. Por outro lado, esse vazio de titulação na Amazônia não permite, por exemplo, o Ministério do Ambiente fiscalizar quem está desmatando de forma ilegal, porque a hora que chegar lá não tem dono à terra. Então, nós tomamos a decisão de criar essa MP da regulação fundiária como uma forma de você agilizar a titulação de lotes com tamanho até 2.300 hectares, 2.500 hectares, que são propriedades de porte pequeno para uma Amazônia, onde 80% de ar tem que ser preservada. E, ao mesmo tempo, também vinculando a regulação fundiária e a regulação ambiental. Porque a gente entende que a gente vai conseguir compreender quem está fazendo desmatamento, quem tem o título daquela terra e aí poder também trazer toda a discussão de bioeconomia e desenvolvimento sustentável para essas áreas. Então, essa foi a forma que a gente encontrou de solucionar esse problema histórico do Brasil. Agora, eu acho que a gente acabou de lançar isso, o debate vai começar. Eu não sei até qual a visão do Raul sobre isso, eu acho que existem algumas críticas, mas eu acho que é um ambiente de debate para a gente encontrar soluções para esse problema que é histórico. Porque se a gente não titular a Amazônia, ela vai cair na ilegalidade, como ela tem acontecido nos últimos anos. Antes do Raul, eu quero chamar para a nossa conversa o Carlos Jolie e quero explicar o seguinte, foi falado aqui, medida provisória 910 de 2019. A medida provisória, ela está ainda na comissão especial, vai ser relatada pelo senador Irajá do PSD de Tocantins. Então, depois de passar dessa comissão especial, essa comissão mista, deputados e senadores, vai ser votado pela Câmara e pelo Senado. Essa medida provisória, em linhas gerais, ela estabelece novos critérios para regularização fundiária de imóveis da União, incluindo assentamentos. E a ideia é que, ao longo dos próximos três anos, cerca de 600 mil títulos de propriedades rurais sejam concedidos. Eu chamo aqui para o nosso debate o Carlos Jolie. Carlos, você me ouve bem, Carlos? Sim, estou te ouvindo bem, Maristela. O Carlos Jolie... Carlos, eu gostaria de ouvi-lo em relação ao que nós comentamos aqui, sobre essa união dos dois braços. E se você tem, o que você avalia da medida provisória que trata da regularização fundiária? Bom, eu acho que, realmente, a questão da regularização na Amazônia é crucial. Como foi falado anteriormente, é um problema histórico que precisa ser equacionado para, de fato, a gente conseguir pensar os movimentos sustentáveis da região. Mas eu entendo que o caminho não é essa INP da regularização fundiária. Porque nós não temos uma base única que reúna as informações de propriedade. Nós não temos condições, no momento, de fiscalizar efetivamente os limites de propriedades. O CAR, infelizmente, na Amazônia, não conseguiu ser implementado na sua totalidade, exatamente por causa dessa dificuldade. Então, me parece que nós temos que utilizar outros mecanismos para essa regularização. Não pode ser uma regularização de autodeclaração. É uma regularização que depende do uso de tecnologias, de sistemas geográficos de informação, de imagemamento, que vão requerer o investimento de um esforço muito grande para, de fato, ela acontecer. Então, eu acho que é ótimo que essa discussão esteja começando nessa comissão, porque nós vamos ter tempo de aperfeiçoar o texto dessa medida provisória. Carlos, eu queria ouvi-lo em relação a outro ponto, que também é resultado de uma comissão aqui da Câmara. Uma comissão mista, que é Câmara e Senado, apresentou no final do ano passado um relatório das atividades ao longo de 2019. E uma das propostas é a realização de um mutirão para julgar ações civis públicas instauradas contra responsáveis por desmatamentos ilegais. Na sua opinião, isso é importante? Isso sinalizaria positivo ou negativamente, sobretudo para a comunidade internacional? Eu acho que isso seria um primeiro passo de um processo de efetiva demonstração de interesse de controlar desmatamento, queimadas, enfim, a destruição da floresta amazônica. Nós temos uma quantidade enorme de ações que nunca foram julgadas. Certamente, menos de 10% das multas ambientais aplicadas foram efetivamente pagas. Então, ela está fazendo um bom nome ao desmatamento, porque você vai valorizando a terra, a ocupação. E é muito mais uma disputa de grileiros e de posteiros que invadiram terras públicas e que estão tentando tornar essas terras uma nova área de expansão da agropecuária. Então, eu acho que regularizar a questão judicial das ações que foram tomadas ou que foram impetradas até hoje é um passo muito importante. Carlos Jolie, muito obrigada. Vou trazer as suas avaliações para o debate aqui com o pessoal do estúdio. Mas eu quero antes pedir para colocar aqui uma participação que é do Márcio José de Louveira, São Paulo. Podemos ver o que o Márcio José... Ele diz o seguinte, Existe a ideia de que no Brasil há muitas normas ambientais que atrasam projetos econômicos. Damos créditos ambientalistas e cientistas depois das crises, com mais secas e chuva na cidade. Como mudar essa situação? Raul Vale, para responder o nosso telespectador e comentar o que a gente falou. Sobre a questão da medida provisória e essa questão da negociação das dívidas. Então, eu queria começar sobre a medida provisória. Eu queria dizer que eu concordo com as premissas que o João colocou aqui, que é necessário ter clareza sobre a titularidade, quem é o dono da terra em qualquer lugar do Brasil, na Amazônia. Temos a quantidade grande de terras públicas que não estão destinadas, e isso a gente tem que dar uma destinação para elas. Queria dizer que também, me parece que é correto, nós temos um consenso no país, ele colocou aqui no começo, eu reprisei, de que nós não precisamos expandir a área produtiva sobre floresta, sobre cerrado, sobre vegetação nativa, porque a gente já tem área suficiente para utilizar. O que a gente precisa, então, é políticas públicas que induzam que a gente, de fato, pare de crescer vertical, horizontalmente, possa ocupar melhor as áreas. Mas, dado essas duas premissas, eu queria dizer que a medida provisória 910 é um desastre, e ela vai no sentido contrário a tudo isso. O que ela faz? Ela faz o seguinte, ela fala, olha, um sujeito que na Amazônia, ou em qualquer lugar do Brasil, invadiu uma terra pública até dezembro de 2018, ou seja, um ano e pouco atrás, não estamos falando de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, não estamos falando do colono que chegou na Amazônia, com a transamazônica, que se instalou lá, que não ganhou o título de terra, e que hoje, merecidamente, tem que ter o título de sua terra. Um sujeito que invadiu uma área há um ano e pouco atrás, de até 2.500 hectares, o telespectador deve ter essa noção de que 2.500 hectares, mesmo na Amazônia, não é uma terra pequena. Em Minas Gerais, em Goiás, 2.500 hectares é uma fazenda grande, são áreas grandes. Esse sujeito vai ganhar 2.500 hectares de uma área invadida por um preço que, às vezes, vai ser 5% do valor de mercado. Ou seja, é uma premiação a quem está invadindo terra pública. E premiar quem invade terra pública é um estímulo ao desmatamento. Então, eu falo, olha, venha, desmate uma terra pública, continue crescendo a área produtiva sobre floresta, porque você vai ganhar essa terra quase de graça e depois vai colocar ela formalmente no mercado de terras. Então, essa medida provisória, da forma como está hoje, vai no sentido diametralmente contrário àquilo que nós, acredito, concordamos, que é a opção de políticas para utilizar bem as áreas já abertas. A gente vai fazer o contrário. Se a gente quiser titular as terras da Amazônia, essa é a pior forma possível. Porque a forma que a medida provisória coloca é lei do mais forte. Quem chegou primeiro é mais forte, conseguiu expulsar quem está ali, tem acesso à informação, acesso aos órgãos públicos, consegue pegar a terra para ele. Isso vai gerar conflito fundiário. O que deveríamos fazer? Bom, vamos titular terra na Amazônia. Quem que pode vir aqui? Qual que é a exploração que nós queremos? É desmatar para colocar pasto? Claro que não é isso. Bom, o que a gente vai fazer? Como que a gente consegue conceder a particulares, hipoteticamente, a gente pode conceder a particulares parte desses 80 milhões para utilizar para aquilo que nós, enquanto país, queremos. Produção de madeira, produção de serviços ambientais, produção de turismo, uma série de outras coisas. Só que a medida provisória faz o contrário, estimula justamente a invasão, que é aquilo que gera desmatamento, que é aquilo que a gente quer acabar. Portanto, infelizmente, ela está na contramão e vamos precisar modificar ela profundamente. João, Adriano. Posso comentar? Claro, por favor. Eu acho que o mais importante é a gente ter o debate sobre a questão fundiária ativa no país. Porque esse debate estava um pouco esquecido e eu acho que a gente deu muita visão para uma preservação sobre questões de áreas públicas, fundiária de conservação, que são relevantes, mas a parte fundiária fazia tempo que a gente não discutia. Então, eu acho que reativar esse debate é importante. Eu acho que o Raul tem alguns pontos, a gente entende um pouco diferente. Porque é o seguinte, hoje você dá 2.500 hectares para esse produtor rural, ele pode expor a 500 hectares. Então, nenhum grilheiro, de fato, ou grande produtor, produz com 500 hectares. Se você pegar a soja, que é grande coisa, ela vai dar 1.000 reais por hectare ano, 500 mil por ano, vai dar 4.500 reais por hectare mês. Então, assim, 4.500 hectares para esse produtor mês. Então, assim, não é um grande atrativo para você grilar terras. Se nós estivéssemos falando que a gente ia titular grandes áreas, grandes latifúndios, não é isso que está acontecendo. Agora, qual que é o problema? É isso que está acontecendo, João. É, mas 2.500 hectares é muito pequeno. É menor que as mãos fiscais. Primeiro que não é pequeno e, segundo, que são inúmeros os casos de alguém que tem uma área maior e fatia ela no irmão, na sobrinha, no primo. Isso aí é conhecido. Qualquer um que conhece a situação fundiária da Amazônia sabe que isso não é correto. Eu acho que a gente tem que combater isso. Eu acho que isso é importante. Agora, é o seguinte, nós não temos hoje capacidade, como a lei antiga colocava, de você ir lá fiscalizar unidade por unidade, terra por terra. A gente não tem essa capacidade. Então, assim, se a gente não avançar rápido em titular a área, o desmatamento ilegal vai acontecer. Mas essa é a pior forma. A nossa aposta é titular. Quem chegou e invadiu leva. Faça, assim, então, um processo formal, legalizado, onde você tem uma intenção na destinação. E não, olha, quem chegou primeiro leva. Essa é a forma mais caótica que a gente pode fazer. Comprobatória, o produtor, o cara que está ali vai ter que mostrar o título daquela área. Mas ele invadiu um ano atrás, tudo bem. Então, ele não vai ter o título. Então, ele não vai conseguir titular. Mas um ano atrás, ele desmatei um ano atrás. Mas você não vai ter o título daquela área. Então, você não tem como provar isso. Mas é o suficiente para essa medida provisória. Mais ou menos. Porque a nossa visão é que você tem que ter o título da terra e o CAR juntos. E aí você pode sobrepor. E se o produtor tiver essas duas comprovações, aí você pode, de fato, doar a terra para ele. Agora, o que eu acho que a gente tem um desafio giganteio? É o seguinte, a Amazônia tem uma parte que não está protegida e a Sarah vai ser desmatada se a gente não conseguir titular ela. Então, eu acho que, assim, o nosso grande anseio é avançar nisso. Porque terra sem dono vai querer legalidade. João, é claro que essa medida provisória, ela não se restringe à Amazônia, né? Mas como a gente está sempre girando em torno da Amazônia, né? Que, obviamente, por motivos claros, esse conselho da Amazônia que o presidente Bolsonaro definiu, entregou para o vice-presidente Mourão e que tem, junto com ele, uma força para trabalhar nisso, essa força não pode atuar nisso que você falou, que é impossível identificar quem está lá e tal. Essa força não pode trabalhar nisso? Eu acho que sim. Eu acho que o conselho da Amazônia vai poder, justamente, a gente poder entender esse tipo de situação. Agora, o seguinte, o Estado brasileiro passa por um processo muito sério de recursos. O IBAMA, na região, tem muito pouco continente de pessoas. A gente vê que os Estados estão, muitas vezes, retirando a Polícia Militar ou não estão com a Polícia Militar junto. Então, assim, esse enforcement, que eu acho que é o comando e controle, ele é uma estratégia que é muito custosa para o Estado. Então, talvez você titular essas áreas e, dos 2.500 hectares, ele vai produzir em 500 e tomar conta de 2.000, para o Estado é muito estratégico, porque você passa a responsabilizar o indivíduo para a preservação ambiental, tirando das costas do Estado, muitas vezes, uma responsabilidade que ele não consegue cumprir. Então, eu acho que, assim, a gente talvez seja muito interessante o enforcement. E o conselho da Amazônia tem cinco pilares, né? Que é a regulação fundiária, comando e controle, PSA, bioeconomia... PSA é pagamento de serviços ambientais? Pessoal ambientais e economia do sustentável, são cinco, né? Então, assim, a questão da regulação fundiária e da fiscalização do comando e controle vão estar juntos. Só que eu acho que a gente botar toda a estratégia no comando e controle não funciona, porque multar pessoas, como disse o Jolie, você tem um monte de multa e não resolve o problema. Cid, eu vou pedir para colocar o vídeo que nós temos. Nós gravamos pequenas sonoras, pequenas entrevistas com dois parlamentares, o Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, e deputado Fausto Pinato, do PP, também de São Paulo, que é presidente da Comissão de Agricultura da Câmara. Vamos ver o que eles falaram. A imagem do Brasil, que sempre foi de protagonismo, o Brasil sempre foi visto como um país sustentável, um país que busca ter uma matriz energética limpa, um país que preserva suas florestas. Infelizmente, a imagem do Brasil agora é uma imagem de atraso, é uma imagem arranhada, principalmente por conta da participação do Brasil nessa Conferência de Mudanças Climáticas, onde o Brasil defendeu tudo o que há de mais atrasado. Então, houve um negacionismo em relação ao fenômeno das mudanças climáticas e posturas muito retrógradas, que garantiram ao Brasil o prêmio do país que mais tumultuou a conferência, o prêmio de fóssil do ano. O Brasil passou por um choque ideológico, onde existe um governo de direita que realmente está pautado em alguns paradigmas, em algumas falácias que, de certa forma, deixavam o nosso país refém. Por outro lado, o governo também faltou um pouco de habilidade para demonstrar essas falácias de maneira categórica, com relatório, poderia ter chamado, por exemplo, a inteligência do Exército, Polícia Federal, para mostrar realmente a questão de ONGs que trabalham em prol do país, aquelas ONGs que, de certa forma, espionam e aquelas, de certa forma, que querem criar confusão, alimentando o lobby desses países internacionais que, muitas vezes, não querem que a gente explore alguma coisa ou cresça alguma coisa. Pois é, Maricela, eu queria aproveitar um pouco dessa história da COP25, que eram os créditos de carbono, e ele resvala um pouco num tema que foi também relevante esse ano, que foi o pagamento para os serviços ambientais, que foi objeto de um amplo acordo aqui na Câmara, que interessava os produtores rurais e interessava também os ambientalistas. Para entender, para o público entender o que é isso, eu vou dar um exemplo do que acontece aqui perto de Brasília. Brasília, no ano retrasado, passou por uma grande crise hídrica, nós vivemos o racionamento de água, e a população tomou consciência de que a água vem de algum lugar, ela não está na torneira, para chegar na torneira ela vem da natureza. E já existia, e continua existindo aqui nas regiões, nas redondezas de Brasília, o projeto do Pipiripal, do produtor de água. Ele envolve ações do governo e de ONGs, WWF, inclusive o Nature Conservancy, que pagam para os produtores para proteger as nascentes, para ampliar a vegetação nas beiras de rio e também evitar o assoreamento dos rios. Aí eu queria perguntar para o Raul Veloso da importância desse processo e de como essa postura que o Brasil adotou pode prejudicar esse tipo de iniciativa. Como é que você vê isso, Raul? Olha, acho que a agenda de pagamento do preço ambiental é uma agenda de convergência mesmo, a razão pela qual a gente comemorou que tem sido aprovado aqui na Câmara dos Deputados. O Brasil como um todo, a economia, a indústria e a agricultura, sobretudo, não sobrevive sem serviços ambientais. Então, sem chuva não tem produção agrícola. Então, o Brasil não seria o grande exportador agrícola se não tivesse chuva, se não tivesse rios para poder irrigar a produção, enfim, por aí vai. Então, valorizar isso é um caminho virtuoso. E, de fato, nós temos algumas poucas, mas boas experiências no Brasil que têm mostrado sucesso de você conseguir, às vezes, com pouco recurso financeiro, mudar o comportamento de agricultores ou de outros produtores, mas sobretudo de agricultores, para que eles possam proteger uma área que eles desmatariam em outra ocasião, recuperar uma área que estava ali degradada e ele nunca tinha feito nada. Então, temos isso em nível de projeto piloto. A gente precisa agora dar uma escala para isso no país. Então, nós, no WWF, eu acho que os ambientais em geral, vemos com muito bons olhos que nós criemos não só uma política, mas vários mecanismos de pagamento por serviço ambiental. Então, conectando com a COP25, o mercado de carbono é um mercado de pagamento por serviço ambiental. Então, aquele que restaura a área, qual é a melhor forma de sequestrar carbono? Replantando floresta. E replantar floresta vem com um combo, porque você não só sequestra carbono, mas você melhora a água, você melhora a biodiversidade, espécies voltam, o solo fica mais fértil. Você tem uma série de benefícios para nós, que nós desejamos. Para tanto, a gente precisa fazer, colocar a mão no bolso e pagar para que isso aconteça. Para que o produtor, e eu concordo, o produtor sozinho não vai conseguir fazer isso. Já não fez no passado. Então, a gente precisa da sociedade brasileira e da sociedade internacional como um todo ajudar nessa tarefa de todos nós. Porque ele está prestando um serviço para a gente que está aqui. Exatamente, ele presta para ele e para nós. A gente não pode ter a teoria, não. Você preserva aí, porque é muito bom, a gente precisa e o cara vai viver de quê? Agora, isso significa mecanismos concretos. Então, crédito de carbono, taxações internas. Se a gente quiser falar sério sobre isso, vamos ter que falar sobre, vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar aqui dentro do país para colocar nesses lugares. Vamos ter que pegar o dinheiro internacionalmente e colocar. Agora, a posição brasileira na COP25, que foi uma posição rechaçada por todos, foi uma posição quase que infantil, que era, olha, seguinte, se não fizerem nada, se não me derem dinheiro aí fora, eu não faço nada aqui. Como se fosse um problema que fosse dos outros, não fosse um problema nosso. É importante a gente ter clareza que quem mais vai se prejudicar com as mudanças climáticas no Brasil e já está acontecendo é a agricultura. Então, a nossa galinha dos ovos de ouro, que é a agricultura, que é o que gera hoje grande parte do nosso superávit, já está tendo problema, tem quebra de safra atrás de quebra de safra. Apesar de a gente estar aumentando a produção, estamos perdendo a condição dela ser sustentável. Então, é quase que inacreditável que no Brasil, onde nós temos a agricultura como grande prejudicada da mudança climática e, por outro lado, o grande ativo, quem pode sequestrar carbono no Brasil reflorestando ou utilizando boas técnicas agrícolas, é a agricultura e, portanto, pode se financiar, pode ganhar com isso, que nós estejamos ainda hoje discutindo uma briga entre o meio ambiente e a agricultura. Agora, Raul Vale, tem duas proposições, proposta legislativa, que tratam dessa questão de pagamento por serviços ambientais. Tem o projeto que você comentou, que é um projeto do deputado Rubens Bueno, de cidadania do Paraná, que foi aprovado na Câmara em setembro e já está no Senado Federal. No Senado Federal, ele vai ser relatado pelo senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Mas existe também uma medida provisória que também trata desse assunto, pagamento por serviços ambientais. A medida provisória 900, que autoriza o Ministério do Meio Ambiente a contratar, sem licitação, e por até 10 anos, uma instituição financeira que vai gerir o fundo com o objetivo de financiar serviços de preservação, melhoria e recuperação de qualidade do meio ambiente. O que você acha da ideia de ter uma instituição privada gerenciando um fundo dessa natureza? Olha, bom, só para a gente diferenciar, ela não é uma medida provisória de serviços ambientais. Essa medida provisória permite que haja uma conversão das multas ambientais aplicadas, em que o sujeito, em vez de pagar a multa e entre no Tesouro Nacional, para ser gasto com qualquer superávit primário, ele possa converter e pagar diretamente a um fundo, que aplicaria esse recurso em atividades várias, dentre elas, poderia ser pagar por serviço ambiental. Essa medida provisória, acho que tem um mérito dela, de permitir uma gestão privada disso, então você conseguir segregar esse recurso, para que não entre no Tesouro Nacional e, portanto, não se embole com tudo e você perca esse dinheiro, esse é o mérito. Mas ela tem vários problemas. Um dos problemas é que a definição de onde vai ser gasto é uma definição do ministro de Estado e do Ambiente, única e exclusivamente. Então, falta transparência, falta controle social e não vai dar certo dessa forma. Então, tem que ter controle social só para definir onde vai ser destinado. O segundo ponto é que ela dá um desconto de até 60% para todo mundo que faça essa conversão. Então, o receio é que uma multa nova, o sujeito já vai pagar só 60%, só 40% daquilo ali. Não faz sentido. Você tem que ter algum mecanismo que diferencie aqueles que têm dívidas acumuladas, das multas recentes. Acho que são formas de... É algo que dá para aprimorar. Acho que é diferente da medida provisória 910, que acho que tem problemas mais congênitos. Essa outra, se aprimorar, acho que pode ser uma coisa positiva. Eu sou alguém que é favorável à conversão de multas para implementar ações no campo de melhoria ambiental. Eu queria fazer uma pergunta só porque o Carlos Jolie, ele chamou atenção para uma coisa, que ele era contra a questão do autodeclaratório. E isso resvala um pouco nessa questão do cumprimento da legislação ambiental e do próprio cadastro ambiental rural. E nós temos um problema. Ele estava sugerindo usar recursos tecnológicos já que desse para você fazer esse levantamento, que seria possível fazer esse levantamento. Eu sei que vocês estão debruçados sobre isso porque o cadastro ambiental rural jamais foi implementado porque não há recursos de gente para analisar todas as declarações que foram apresentadas. Como é que está isso lá no governo? E já enquadrando a colocação que ele fez na questão da regularização fundiária lá na Amazônia. Eu acho, como eu falei, a questão fundiária não é simples. Eu acho que ela vai precisar de muito debate. Eu acho que, como o Raul tem uma visão diferente, o Júlio tem outra, nós temos outra. Então, eu acho que isso faz parte do debate. Não é simples a questão. Agora, nós, no Ministério, como a gente conseguiu integrar essas bases e a gente conseguiu ter o INCRA dentro do Ministério, junto com o Serviço Florestal Brasileiro, junto com todo o pessoal da DAP, da Agricultura Familiar, a gente conseguiu fazer um cruzamento de dados e começar a enxergar algumas questões que demonstram e que diferenciam o cara do ilegal com o cara que, de fato, que é passivo de legalização. Então, a gente consegue um pouco entender melhor esse processo. E o cadastro ambiental rural, de fato, ao passo que você traz a questão fundiária junto com a questão ambiental, você fortalece as duas agendas. Você fortalece o Código Florestal com uma forma de regularidade fundiária, ou assim, uma questão de você estar regularizado. Então, a gente achou, de fato, extremamente oportuno. Agora, o CAR, ele se tornou essa maior base de dados geoespaciais quase do mundo. Eu acho que foi uma revolução em termos de gestão territorial, porque a gente não tinha uma noção de limite de propriedade como a gente tem hoje com o CAR. E, evidentemente, tem coisa que a gente vai precisar limpar um pouco a base, porque a gente sabe que tem propriedades que foram demarcadas que, de fato, não são, mas isso a gente consegue identificar, justamente cruzando com o INCRA e com outras bases. Agora, o desafio vai se analisar esse cadastro. E, como você colocou, manualmente, a gente levaria anos, sem contar a insegurança jurídica, que isso pode trazer ao passo que cada estado tem um critério, cada técnico pode ter outro critério. Nós temos um caso emblemático, num dos estados, que o CAR foi sete vezes entre o proprietário e o órgão ambiental. O órgão ambiental fez uma análise, o produtor ratificou, voltou para o estado, que foi produtor, então, assim, não vai funcionar. Então, qual que é a nossa proposta hoje? É você criar uma análise dinamizada. São robôs que conseguem analisar essa declaração, fazer uma proposta de adequação e o produtor pode aceitar ou não. Caso ele aceite, ele segue o PRA ou para as CRAS ou assim, senão ele vai no estado manualmente se resolver. Então, é uma forma de você acelerar esse processo. E tem um outro foco nosso. Hoje, você pegar de toda a área declarada, 80% são de 400 mil produtores. Então, se a gente focar nos grandes produtores, a gente consegue limpar 80% do território. E depois, com os pequenos, que aí, de fato, é um pouco mais difícil, porque a qualidade do dado tem que ser muito melhor, a gente, com calma, vai ajeitando. Mas se a gente resolver 80% da área, já é uma conquista gigantesca para o país. João, eu vou só explicar, porque talvez para o espectador, é o seguinte, todo produtor, ele é obrigado a fazer um cadastro da sua propriedade. Ela é toda georreferenciada para o satélite, então, os limites não são mais, eles são feitos por coordenadas geográficas. E lá dentro, ele indica onde é que tem a área de proteção permanente, a área de reserva legal, a área onde ele está produzindo. Então, todas as propriedades no Brasil, elas são obrigadas a inscrever no CAR, que é Cadastro Ambiental Rural, com todos esses detalhes. E isso é que permite essa gestão territorial brasileira, casando com o interesse ambiental de você garantir que a legislação ambiental seja cumprida. E com o CAR validado, desculpa, com o CAR analisado, toda essa discussão de PSA, ela acelera muito. Porque a gente vai saber, de fato, quais são os ativos florestais dentro das propriedades e, portanto, a gente pode ter um mercado com muito mais agilidade do que se for uma coisa mais manual, como em outras situações já aconteceu. Eu vou pedir para colocar no ar aqui um outro vídeo, mais uma vez, o deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, e o deputado Domingos Sábio, do PSDB de Minas Gerais. De maneira geral, a gente está sofrendo já um boicote por conta do mercado consumidor europeu e de alguns outros países, que não aceitam essa posição atrasada do Brasil, de não combater o desmatamento, de negar as mudanças climáticas. E a gente também tem um outro problema, o problema da gente não conseguir avançar em negociações. Se as mudanças climáticas efetivamente acontecerem, como estão sendo previstas, a gente inviabiliza o principal item da nossa economia, que é o agronegócio. As chuvas serão cada vez mais escassas, a agricultura brasileira vai sofrer muito, além dos grandes impactos para a população das cidades, que vai sofrer cada vez mais com secas prolongadas, com enchentes e uma série de outras mudanças. Então, o Brasil precisa fazer a sua leção de casa, precisa se preparar. Se você comparar a realidade ambiental brasileira com a realidade ambiental de países da Europa, ou da Ásia, ou da China, por exemplo, e olha que a China exporta para o mundo inteiro. Tem alguém falando em parar de consumir produtos chinês porque a China tem algumas cidades em que o ar já não é nem respirável mais? Não, não estão falando isso. Agora, jogam contra o Brasil, porque o Brasil está crescendo em termos de competitividade comercial. E aí os nossos concorrentes lá fora querem usar uma série de mentiras para poder depreciar o nosso produto. Nós, brasileiros, não podemos fazer couro com isso. É claro que eu não estou com isso, dizendo que nós temos que fechar os olhos aos problemas ambientais que nós temos. Não. Nós temos que ter tolerância zero com o desmate ilegal. Eu vou chamar daqui a pouquinho a Marina Grossi para conversar com a gente, trazer um pouco essa visão empresarial, mas eu tenho um comentário aqui que chegou pelo YouTube, do Will Lima, que ele fala exatamente sobre essa questão geopolítica. Nós conseguimos ver o Will Lima? Ele diz o seguinte, o pessoal está tentando colocar no ar, o Brasil é o único país que preservou todos os seus ecossistemas e mais de 60% de suas florestas. A pressão internacional pode ser geopolítica? Raul Valle, o que você disse? Você acha que é geopolítica? Olha, primeiro, é importante a gente colocar os dados. Não é verdade que o Brasil é o único que preservou mais de 60%. Tem vários países, eu posso citar aqui, por exemplo, a Suécia, a Finlândia, a Noruega, países altamente desenvolvidos, que tem e não recuperaram, sempre mantiveram sua cobertura florestal. A própria China, que foi mencionada aqui, é um país que destruiu muito no passado e está sofrendo as consequências, está gastando bilhões, bilhões de dólares para restaurar parte das florestas que eles equivocadamente desmataram lá atrás, que não produziram nada, só solo erodido, perda de água e hoje estão tendo que recuperar. Então, nós não precisamos incorrer nos mesmos erros que sabemos que outros já incorreram, a gente tem essa vantagem comparativa. O Brasil tem aí em torno de 60% do território ainda coberto com floresta, 60 e poucos por cento, mas é muito desigual. Quem anda pela Mata Atlântica, pelo que foi a Mata Atlântica, São Paulo, Rio, Minas, no Nordeste brasileiro, sabe que não tem ali uma quantidade gigante de floresta, sobrou muito pouco. Então, desmatamento muito concentrado ali, concentrado em partes do cerrado, e a Amazônia, ainda razoavelmente bem preservada, mas com esse dilema de que já está sendo desmatada quase 20%, e todos os cientistas, o Carlos Jolie é um dos cientistas que sabe bem disso, mostram que se a gente chegar a 25% de desmatamento da Amazônia, a gente pode ter uma mudança, um tipping point, uma mudança geral, em que ela vai começar a se ressecar, vai ter menos chuva, ela vai se transformar em um cerrado a longo prazo, e isso tem uma consequência para todos nós aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, que ela é a nossa fonte de chuva, a nossa fonte de umidade. Então, nós não precisamos destruir a Amazônia para descobrir que é um problema isso, a gente sabe que a gente tem que preservar. Então, esse discurso geopolítico, de que é um problema geopolítico, não é um problema geopolítico, é um problema nosso, dos brasileiros, não é um problema que o mercado internacional não vai comprar nossos produtos, a gente tem que entender que é um problema que nós não vamos estar produzindo os nossos produtos aqui, para nós mesmos consumir. Então, é o nosso interesse conseguir fazer essa conciliação que tem que sair do discurso, tem que ir para a prática. Então, acho que você concorda com o Márcio José, que há pouco entrou na participação com a gente, que ele diz que a gente dá crédito para ambientalistas e cientistas depois das crises. Exatamente. Depois das crises, com as secas, chuvas e cidades. Eu queria ponderar, eu acho que essa discussão está bem colocada, agora, a gente sentiu, nós no mapa sentimos na discussão internacional do clima, algumas contradições, principalmente em alguns países desenvolvidos. Porque a gente sabe que globalmente 80% das emissões vêm de combustíveis fósseis. Mas o tempo todo nós tivemos que defender para que a discussão não fosse centralizada em land use, que seria mais ou menos o uso da terra. Então, o tempo todo querendo setorializar a discussão. E a gente acha que, de fato, land use é importante, mas no fato, a gente não consegue entender por que você vai falar de land use se 80% são combustíveis fósseis. Não é só isso na questão do clima, né, João? Gente, eu preciso trazer para a nossa conversa a Marina Gross. Então, acho que é um ponto interessante para a gente discutir também. A Marina Gross é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Um órgão que reúne 60 empresas brasileiras que, juntas, têm um faturamento equivalente a quase metade do PIB do Brasil. E que teve na COP, na Conferência do Clima, em dezembro, para defender o interesse do setor privado. Oi, Marina. Boa noite. Obrigada por ter este convite para a nossa conversa. Marina, eu queria que você trouxesse para o nosso debate a visão do empresariado. Principalmente do empresariado que está diante de uma União Europeia que se propõe a ser protagonista nisso e que está em vista de finalizar um acordo comercial com o Mercosul. Como é que a imagem do Brasil pode favorecer ou dificultar todo esse contexto de acordo e das empresas, do espaço das empresas brasileiras no exterior? Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade. A gente está presente sempre nas conferências. Eu acho que essa foi uma conferência. Eu vi por algumas das pessoas que falaram no programa de uma mudança mais para o mercado e que aí abre... Até porque essa década que a gente está vivendo é a década da implementação do Acordo de Paris, a implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, eu diria que essa década é a década da oportunidade para o Brasil levar a mensagem dele de que a sustentabilidade é o que a gente sempre fala dentro do Cebedes. Ela traz competitividade para o país e junto com isso a segurança jurídica que é quando os negócios florescem. Então, eu vejo um pouquinho de... É preciso fazer uma diferenciação de cada âmbito. A gente tem uma proposta, por exemplo, de mercado de carbono que está reunindo 13 grandes setores desde óleo e gás até floresta e boa parte dessa proposta vai destinado para a questão das florestas, justamente porque o nosso calcanhar de Aquiles é o desmatamento e é, sobretudo, o desmatamento ilegal. Mas a gente colocou essa proposta e o mercado de carbono, ele sim valoriza o fato de a gente ter uma economia, de ser uma economia mais limpa. Então, por quê? Porque no meu produto, no meu copo de água, aquele copo de água foi produzida com energia mais limpa, ele foi produzida com toda uma... Se eu comparar com outros países, eu mostro... E se o carbono for precificado, eu estou mostrando que ele é mais limpo do que o copo produzido em outros países. Essa é uma questão. A outra questão é o âmbito da COP, das conferências internacionais, que trata de acordo entre países e que não premia o que são as leis dos países. Então, neste fórum das COPES, das conferências climáticas, a gente não vai ser premiado por termos o Código Florestal, por termos reservas. Ele não premia o que a gente tem, ele premia apenas o esforço adicional. Então, eu falo isso, Maristela, para deixar claro que a gente tem que atuar nas duas frentes, mas de maneira diferente em cada uma delas. O mercado de carbono, ele pode estar atuando, sim. A gente colocou essa proposta porque o Brasil é mais competitivo. Hoje, se a gente for olhar o mundo todo, 20% do globo tem precificação de carbono. Estados Unidos também, Califórnia, vários países, às vezes estados, não países inteiros, mas 20% do globo está precificado de carbono. Então, essa é a primeira questão, se você quer que o seu artigo seja valorizado. Você tem que precificar. Por isso que a gente colocou no Ministério da Economia, já tivemos reuniões com o secretário especial da Costa, para que a gente implemente o mercado de carbono no Brasil e comece a fazer um exercício que a União Europeia, por exemplo, começou desde 2005. A gente só tem vantagens com isso. E a COP, ela trata de o artigo 6, que foi discutido agora e que não foi fechado, vai fechar na próxima COP em Glasgow, em novembro desse ano. E é preciso que a gente faça todo um exercício aí. O Congresso tem um papel super importante aí, mas também as empresas, o governo, para estar ajudando, o governo representando todo o país e a gente tem que estar todos, temos que estar todos mobilizados. Em Glasgow, eles vão debater o artigo 6, que é a parte onde entra o setor privado. São mecanismos financeiros que vão propiciar coisas desse tipo. Então, por isso é importante o Brasil ter um papel que ajude na construção do artigo 6, respeitando a integridade ambiental. Então, assim, houve uma mudança em relação a florestas nessa COP, mas é preciso que eu digo sempre, eu acho que a gente voltou com um grande dever de casa, não fechou a questão do artigo 6, continua aberto, mas vai ter que fechar em Glasgow na próxima COP. Mas junto com a palavra que foi mais recorrente nessa COP agora em Madri, que foi emergência climática, a gente voltou para casa e no dia seguinte falou assim, para o governo e para as próprias empresas, olha, o que a gente precisa é de governança climática, porque não adianta a gente só estar falando para ser implementado o mecanismo, se a gente internamente também não trata de como aproveitar melhor esse mecanismo. Então, qual é a parte que se destina à floresta, o que a gente vai fazer em relação à questão da energia, como é que a gente se organiza para cumprir o nosso compromisso no Acordo de Paris, que não é, tem desafios, mas é quanto mais cedo a gente atuar para estar cumprindo o que foi a nossa posição voluntária, ninguém obrigou a gente a estar propondo o que a gente propôs, mas a gente pode estar cumprindo isso, porque boa parte, inclusive, trata de desmatamento ilegal, que foi um dos assuntos de áreas devolutas. Marina, e a ausência dessa governança climática, que foi exatamente essa expressão que você usou, qual o impacto disso na economia de um país que precisa crescer e precisa crescer, ocupar espaço, por exemplo, como eu falei na minha pergunta, junto à União Europeia, que é cada vez mais rigorosa e pensa cada vez mais nesse assunto. A ausência dessa governança climática, qual o impacto disso para as empresas brasileiras? É, a primeira questão é que a gente tem toda a condição de ter essa governança climática, porque nós somos um país extremamente competitivo em relação aos outros. Então, é uma consertação que a gente tem que fazer aqui dentro, a sociedade civil, as empresas e o governo. Então, a importância disso é, primeiro, interna, porque a gente tem que ver o que a gente quer, no futuro, vender. A gente não pode estar vendendo, Maristela, o crédito mais barato, a gente está construindo futuramente o mercado, a gente não pode estar vendendo o nosso crédito mais barato de forma ilimitada. A gente tem que estar organizando, bom, qual é aquela construção, é uma usina, o que é mais oneroso para o país fazer, que é importante que a gente venda e que a gente receba, porque a gente não faria de outra maneira, infraestrutura mais verde, etc. Então, tem créditos que são mais caros, é claro que floresta também pode ser vendida, é a forma mais barata, é um atrativo que o Brasil tem, mas isso, você tem que estar fazendo essa discussão, essa discussão tem que começar a acontecer agora. Então, essa é a minha questão, a gente tem todas as condições, mas a emergência climática tem que ver junto com a governança climática para que a gente sinalize. Então, a gente sinaliza, olha, aqui se obedece o código florestal, mas aqui também a gente está traçando um plano para acolher o investimento. Então, tem segurança jurídica, tem um caminho traçado para que o investimento aconteça, na agricultura, por exemplo, onde a gente tem o plantio direto, é muito, se comparar com os Estados Unidos, por exemplo, a gente faz muito mais do que eles. Então, esse ajuste fino da gente mostrar no palco certo o que a gente está fazendo, isso é fundamental. E para isso, a gente precisa de uma coordenação grande aí entre todos nós para vender o país. Ok, Marina, muito obrigada por sua participação aqui no nosso debate. Vou trazer as suas considerações agora para os nossos convidados aqui do estúdio. Pessoal, o programa está caminhando para o fim, eu queria ouvi-los em relação ao que a Marina falou e pedir que falassem também rapidamente sobre bioeconomia. Quando a gente fala em preservação, em Amazônia, mas em necessidade de crescimento, em tudo isso que a Marina falou, a gente pensa em bioeconomia também, né? Raul Vale, o que você acha que pode, como é que o Brasil pode avançar nesse setor? Olha, primeiro, eu parabenizo, né, e digo que estou muito feliz em ouvir o que a Marina está colocando. Eu acho que a gente, sim, tem que caminhar para ter um mercado de carbono brasileiro, né? Onde a gente comece a exercitar isso e se conecte com o mercado global que vai ser criado quando o artigo 6º for regulamentado da Comissão do Clima. Isso vai acontecer e eu acho que a gente só tem vantagens nisso, nesse momento, né? Desde que a gente modifique as políticas que estão trazendo a gente para trás, né? Acho que o Rodrigo Agostinho foi feliz em colocar que a gente está com uma política, infelizmente, no campo internacional e nacional, em vários aspectos, atrasada, né? O Ministério da Agricultura, sinceramente, é uma luz dentro da esplanada dos ministérios hoje. Eu acho que olha para frente, né? Tem estratégia, mas, infelizmente, essa não é a tônica geral do governo, né? Tem uma visão ideológica muito forte, né? E isso atrapalha a gente ter um mínimo de pragmatismo, entender o que, de fato, é importante para a gente. A bioeconomia é uma promessa de muitos anos e a gente tem que fazer isso se viabilizar. Ou seja, nós temos aqui a maior biodiversidade do planeta está no Brasil e hoje a gente continua desmatando para colocar pasto, né? Porque a gente tem uma política fundiária equivocada que incentiva alguém de invadir, derrubar e colocar pasto para ganhar terra. Puramente especulativa. Se a gente conseguir colocar em prática, né? Um mercado de carbono e políticas públicas concretas que valorizem, que permitam a gente passar a ter a economia 4.0 utilizando a biodiversidade como ativo, gerando riqueza, né? Com a floresta em pé, é o caminho que a gente tem que chegar. Estamos ainda longe disso. Infelizmente, estamos longe. Mas a gente tem que começar a investir. Já começamos, mas falta ter celeridade, falta ter urgência para isso. Então, a emergência climática é para a gente também uma emergência de investimento na bioeconomia. João Andrinho, bioeconomia dialoga também com o pagamento para os serviços ambientais e com tudo que a Marina falou aqui, né? Totalmente. Eu acho que uma mensagem final, antes de tocar nesse ponto específico, é que a agricultura brasileira não é vilã dessa questão da sustentabilidade, mas ela sim é uma grande aliada desse processo. O setor agropecuário tem feito um grande esforço em disseminar tecnologias de baixo carbono, seja através do nosso plano de agricultura de baixo carbono, plano ABC. E tem sido também uma das metas nossas dentro do Acordo de Paris. Nós tivemos hoje, foi criado o Renovabil, que é o maior programa de descarbonização setorial do mundo dentro do setor de transporte. É um pouco o que o Raul falou, você onerar os setores que comercializam combustíveis fósseis e beneficiar ou incentivar aqueles setores que produzem a energia renovável. Então, o Brasil tem feito muito, né? Eu acho que a nossa pecuária, por exemplo, que é criticada globalmente, ela, através do processo de intensificação, de pastagem, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária e floresta, a gente consegue ter o carne em carbono neutro, que é um selo que nós vamos lançar no próximo mês, a Embrapa fez, ou seja, a gente consegue produzir carne no Brasil hoje com carbono neutro ou com baixo carbono. E a bioeconomia é uma das prioridades nossas do Ministério, naquela publicação que você comentou, está muito bem claro lá. E no ano passado, em março, nós lançamos na Green Hill o plano Produzir Brasil, é Bioeconomia Brasil, que traz um pouco dessas diretrizes. E é um desafio, né? Eu acho que, como o Raul falou, a gente usar um pouco dessa bioeconomia para valorar a nossa biodiversidade. Então, ela está totalmente alinhada com a estratégia de PSA. E numa estratégia também de a gente começar a diferenciar as nossas cadeias produtivas. Nós, hoje, focamos muito o nosso desenvolvimento e até a política pública muito em cadeias estruturantes, como pecuária, com otis, para conseguir, de fato, o abastecimento interno e ampliar a nossa participação no mercado internacional. Mas agora nós temos uma oportunidade de diferenciar essas cadeias produtivas e criar novas cadeias produtivas que estejam ligadas à nossa sociobiodiversidade como uma alternativa para o desenvolvimento da Amazônia e para regiões relevantes para o nosso país. Senhores, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer, João Adriense, assessor de Assuntos Socioambientais, do Ministério da Agricultura. Inclusive, parabenizar o Ministério porque foi super elogiado aqui pelo Raul Vale. Agradecer também o Raul Vale, do WWF Brasil. Muito obrigada, Raul, por sua participação no nosso debate. E agradecer também meu colega Cid Queiroz, da TV Câmara. Obrigada, Cid, por participar da nossa conversa aqui. Você de casa que nos prestigiou com a sua audiência, com a sua participação, muito obrigada. Na quinta, o tema é segurança pública. Nós vamos falar no pacote anticrime que entrou em vigor na semana passada, na redução das mortes violentas, mas no crescimento do número de pessoas mortas por policiais. Eu sou Maristela Santana e eu espero você na quinta, às sete da noite, ao vivo, na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá. Tchau. 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 Tchau.